Mas o que ele está fazendo? Todas essas lágrimas e toda essa cantoria. Por que ele não está fazendo o meu hambúrguer? Esquece, eu vou para o plano B. Por o cérebro dele no meu chefe, robô. É melhor se calar, eu estou pensando. Eu já sei. Para chegar no Bob Esponja, eu vou mostrar compaixão e compreensão. Aí ele vai me dar o que eu quero. Pode soprar o quanto quiser, Sr. Vento. Mas eu sou um pescador e conheço muito bem suas artimanhas. É um outro barco. Com problemas. Não. Não. Não é um casaco de pele que a Salter Comfort deu para ela. Não são os sacos malucos que ela costumava usar. Isso é só um tijolo. Da casa. E devia estar guardado Atrás do banheiro. Coisa assim. Eu dou 60 dólares para o meu tijolo. E eu só faço isso Porque eu também sou fã.